Olá, estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção no Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E no programa de hoje vamos tratar do tema da guerra, já que esse tema é o tema que está aí no nosso cotidiano, principalmente depois da OTAN forçar todo esse processo que hoje a gente vê entre Rússia e Ucrânia. Então nós vamos fazer uma discussão um pouco mais alargada para discutir, afinal de contas, por que os países fazem guerra. E para isso nós contamos com os nossos companheiros do Iela, os professores Valdir Rampinelli e Nildo Ouryx. Começamos contigo, Valdir. A gente sabe que existem vários tipos de guerra, né? As guerras de conquista, as guerras de ocupação, as guerras de libertação. Explica um pouco para a gente isso aí, que essa é uma que vem se constituindo sistematicamente na história humana, né? Esse processo das guerras. Então fala um pouco sobre isso, para a gente poder entender isso na linha da história. Os Estados Unidos foram o país que mais fizeram guerra. E graças a estas guerras eles se tornaram uma grande potência. Basta alongar a vista para o século XIX e o século XX e nós vamos chegar à seguinte conclusão, a realidade imperialista estadunidense se fez em cima das guerras. Aliás, já dizia lá o Byrne, a guerra é a saúde do Estado. E o Simon Bolívar, em 1829, em uma carta ao coronel Patrício Campbell, que era o encarregado de negócios de sua majestade britânico, escrevia, olha, os Estados Unidos parecem destinados pela providência em abarrotar a América de miséria em nome da liberdade, fazendo as guerras. Foram assim que os Estados Unidos cresceram. Guerra aqui, guerra lá. E criaram as suas doutrinas, doutrinas para fazer as guerras. Ao longo do século XIX, por exemplo, três grandes doutrinas. Em 1823, a doutrina Monroy, que se apresentava como anticolonialista, mentira, era para que eles colonizassem a América a partir de então. Se apresentava como de segurança regional, mentira, era eles que, a partir de então, queriam dominar o continente. E se apresentava como não intervencionista. Mentira! As intervenções se sucederam uma depois da outra. E não foi à toa que, logo em seguida, em 1832, eles escreveram o Destino Manifesto, o expansionismo territorial estadunidense. Para o oeste, terras indígenas. Para o sul, terras mexicanas. E esta doutrina possibilitou que mais guerras acontecessem. Esticaram a asa da águia sobre o México, levaram dele 2 milhões e 400 mil quilômetros quadrados e esticaram a outra asa sobre o Caribe, começando a dominar o Mare Nostrum. E tudo em nome de guerras. Foram assim que os Estados Unidos se tornaram um país expansionista. Aliás, um historiador cubano chamado Ramiro Guerra, conservador, mas que diz coisas revolucionárias. Tem um livro maravilhoso sobre este expansionismo dos Estados Unidos, que se chama a expansão territorial dos Estados Unidos, a custas da Hispanoamérica. E é um trabalho magistral, porque ele vai mostrar e vai provar como os Estados Unidos foram avançando exatamente por meio das guerras. Assim foi se tornando um grande império. E a guerra civil deles serviu para criar outra doutrina, que é a doutrina do pan-americanismo. Quando o monopólio do norte vence o agrarismo exportador do sul, este monopólio vai criar a doutrina do pan-americanismo, porque quer o quê? Mercados. Mercados cativos. E aí eles vão fazer, inclusive, a grande guerra dos Estados Unidos, que é a hispano-cubana-americana. Quando eles transformam Cuba numa neocolônia, se apossam das Filipinas para controlar o Oriente, Porto Rico, que é uma colônia até hoje, e Guam. Esta guerra é muito importante, porque quem domina os mares já é final do século XIX, e aí está o grande Alfred Mann, que é um estrategista estadunidense, que vai escrever o famoso livro O Interesse dos Estados Unidos no Poder dos Oceanos. Quem domina os mares domina o mundo. E eles vão dominar toda a região do Caribe, da América Central, e vão fazer o canal do Panamá. Tudo isso a ponta de fuzil. Então, isso que o Rampinelli traz, discutindo um pouco a história dos Estados Unidos, é importante para a gente entender o momento em que a gente está. Mas a gente também, se a gente for voltar ainda para trás, a gente vai ver outras guerras importantes que aconteceram aí na humanidade, e que mostram que o que move os países para uma guerra sempre, ou na maioria das vezes, é o interesse econômico, ou o interesse de se apropriar de mais território. Seria isso, Lildo? Sem dúvida. Tanto a recuperação do Rampinelli, nós estamos olhando a guerra entre Rússia e Ucrânia, e mais concretamente a ocupação da Rússia na Ucrânia, desde uma perspectiva latino-americana. A sociedade capitalista é hegemônica. Podemos discutir qual é a natureza social do regime chinês, mas está completamente integrada a dinâmica capitalista. E o que você está chamando, Elaine, de interesses econômicos, são as classes sociais em luta. A sociedade capitalista está baseada em uma guerra de classes. Vez por outra, essa guerra de classes, que se manifesta de maneira latente, ou se expressa na catástrofe da agressão militar e do conflito militar propriamente dito, talvez traga a consciência dos homens, a natureza conflitiva da sociedade capitalista. Quando desapareceu a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em 1989, os defensores da ordem liberal anunciaram um reino de mil anos de paz, de prosperidade, de progresso. E o que nós vimos desde então? A criminosa intervenção dos Estados Unidos em Kosovo e toda uma quantidade de agressões no mundo que mostraram precisamente o fracasso desse ideário liberal. E a sociedade capitalista, baseada precisamente na apropriação de excedentes econômicos, de natureza estratégica ou não, numa imensa periferia capitalista dominada pelo imperialismo estadunidense, não poderia descartar jamais a guerra. Razão pela qual seguiu fortalecendo, como você colocou aqui, Elaine, a OTAN. A organização do Tratado do Atlântico Norte era uma organização para conter, não a Rússia, para conter o comunismo, para conter o socialismo. E após o fim do Muro de Berlim e do socialismo na União Soviética e a instauração, aquilo que os teóricos chamam de uma restauração capitalista em todo o leste europeu, Rússia, Ucrânia, Ucrânia, Lituânia, Tchecoslováquia, Hungria, Polônia, etc., etc., Albânia, tudo que você imaginar, a primeira questão que se colocaria era precisamente a desaparição da OTAN. E o que aconteceu? A OTAN foi se fortalecendo cada vez mais e mostra precisamente então não a natureza perversa do regime que existe na Rússia, mas a natureza perversa da sociedade de classes, que não pode garantir nesse contexto, com essa própria natureza, a eliminação das guerras. As guerras continuaram ocorrendo depois, em 1989, com aquilo que o próprio Chomsky chamou o novo humanismo militar, com a intervenção bárbara em Kosovo, aquilo também sem aprovação da ONU, e nem vou falar do Iraque, que foi outra violência completa dos Estados Unidos, que até o Congresso estadunidense, todos os analistas disseram o quê? Bem, as armas químicas jamais existiram no Iraque. Tony Blair foi emparedado e teve que voltar ao parlamento, explicar, e ele disse que ele foi enganado, por quê? Por George Bush, não foi enganado coisa alguma. Isso é a natureza imperialista de uma sociedade de classes que não pode assegurar paz para os trabalhadores e não pode assegurar paz entre os Estados nacionais. A razão pela qual tanto a greve no conflito capital-trabalho quanto a guerra no conflito entre as nações vai permanecer, vai permanecer porque é uma exigência da lógica econômica, da produção da riqueza e da apropriação privada por parte das classes burguesas e da disseminação da miséria. Essa guerra que nós estamos vendo e a ofensiva agora em alguma medida tardia e em larga medida ineficaz da Europa diante da Rússia vai revelar as entranhas não do regime russo, mas sobretudo do sistema europeu e da sociedade liberal, da sociedade democrática liberal. Então nós estamos em dias absolutamente desafiadores. E como nós estamos vendo, Helene, tudo desde a América Latina e sobre uma guerra ideologizada tremenda, em particular no Brasil, os meios de comunicação, os monopólios que estão aí, esses que professam a liberdade de imprensa, eles produzem e manufaturam uma opinião pública destinada a demonizar o regime russo e Putin e colocar como alternativa possível para todos nós o regime estadunidense. E como Rampinelli recordou aqui, e nós latino-americanos não temos nenhuma razão para esquecer, seria uma irresponsabilidade se fizéssemos, o conjunto de intervenções, bases militares que os Estados Unidos possuem na América Latina, as intervenções no Panamá, que no Rio, um bairro só, uma invasão, implicou na morte de 5 mil parameios, a invasão de Granada, as bases militares na Colômbia, os golpes militares, está tudo, digamos, as vísceras do sistema atual e do imperialismo aberta. Não vê quem não quer. É, e a gente sabe que todos esses ataques promovidos pelos Estados Unidos, desde sempre, ou desde pelo menos a ocupação, a invasão do México, nunca teve essa trama midiática tão forte, quer dizer, também não foram mandados embora os estadunidenses que moram nos lugares, não foram impedidos de se expressar os artistas, a indústria cultural, quer dizer, é também uma hipocrisia isso que hoje acontece com relação à Rússia e que expressa justamente isso que tu colocas, é a guerra entre os cachorros grandes, né, que são os grandes hoje, os grandes conglomerados aí de poder, a Rússia, a China e os Estados Unidos. Mas a gente volta falando mais sobre essa questão no próximo bloco, tá bom? Fica aí. Eva Duarte nasceu em 1919 na Argentina, filha bastarda de donos de terras. Na adolescência vai para Buenos Aires atuar no teatro, filiando seu sindicato em 1938. Aos 24 anos conhece Juan Domingo Perón. Em outubro de 1945 ele é destituído de seu cargo de secretário pelo golpe civil militar e preso. Eva, com os sindicatos, reúne os trabalhadores para exigir a liberdade de Perón, conseguindo soltá-lo. Em 22 de outubro, se casam. Evita, como era chamada, foi ativa na campanha presidencial de Perón em 1946, o que foi uma novidade, pois as mulheres argentinas careciam de direitos políticos. Com Perón presidente, ela inicia a campanha aberta pelo voto feminino através de comícios e discursos no rádio e funda o Partido Peronista Feminino. Estabelece fortes e estreitas relações com os trabalhadores e sindicatos e junto com Perón mantém postura antiimperialista e ativa defesa da ampliação dos direitos. Em 1951, o movimento sindical pede que Evita seja vice de Perón. Ela aceita, mas nove dias depois, tem de renunciar devido a um câncer. Estas foram as primeiras eleições nas quais mulheres puderam votar e serem votadas. Evita votou no hospital. Meses depois, em 1952, morre aos 33 anos. Seu corpo é embalsamado e mantido em exposição na Central Geral dos Trabalhadores. Em 1955, estoura a ditadura e seu corpo é sequestrado e escondido na Itália, voltando para a Argentina em 1974. Até hoje, o túmulo de Evita é local de visita da população argentina e estrangeira. A violência nas mãos do povo não é violência, mais justiça. A santa do povo evita Perón Voltamos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do IELA, o Instituto de Estudos Latino-americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje falando por que os países fazem guerra. E aí, Rampinelli, quero retomar a minha primeira pergunta, que é justamente isso. Quer dizer, se a gente sabe, e a gente sabe, porque a história nos mostra, que o sistema capitalista de produção está ancorado na exploração dos trabalhadores, também na guerra, faz parte desse processo, a gente também tem que ver que, antes do sistema capitalista, as guerras também já existiam. E elas diziam respeito, justamente isso, a tomada de territórios e a ampliação do poder. Então, quer dizer, é importante a gente pensar isso. As guerras nunca vão acabar? No sistema capitalista, não. E no sistema anterior, também não. Só que as guerras lá eram muito mais por conquista de território. No sistema capitalista, as guerras têm como objetivo destruir a economia, para depois reconstruir novamente. O professor Nildo falava da guerra do Iraque. Qual era o objetivo da guerra do Iraque? Duas coisas. Primeiro, se apropriar daquele petróleo que era fundamental para os Estados Unidos, um país que necessita deste produto. E, em segundo lugar, uma vez o Iraque destruído, ele será reconstruído novamente, principalmente pela grande empreiteira de Dick Cheney, que era o vice-presidente dos Estados Unidos, e do George Bush. Assim é o capitalismo, Elaine. Ele vai, faz terra arrasada, e depois as grandes indústrias do país que o destruiu, vão reconstrói. E tiveram o cinismo, inclusive, de dizer o seguinte, que o Iraque, destruído, pague a construção de um novo país com o seu próprio petróleo. Então, não é só tirar o petróleo do Iraque a preços baixos. É também o Iraque entregar o petróleo para reconstruir o país. Lembro de Ramsey Clark, do Ministério Público estadunidense, que visitou o Iraque assim que a guerra terminou. Uma guerra falsa. Armas de destruição massiva não haviam. E, numa entrevista nos Estados Unidos, ele diz o seguinte, reduziram o Iraque à pré-história. Destruíram a infraestrutura, as pontes, as fábricas, tudo aquilo que fazia o país funcionar. Agora, será reconstruído novamente. Então, o capitalismo, que quando chega na superexploração, ou na superprodução de mercadorias, precisa de mais mercados, precisa avançar, ele vai e destrói o que tem para reconstruir novamente. E assim o sistema poder avançar. O que digo, Helene? Enquanto houver capitalismo, haverá guerras. E cada vez mais guerras. Isso que o Nildo dizia é uma grande verdade. Veja aí como é que se apresentou, com o fim da União Soviética, o Novo Mundo, uma ordem unilateral, os Estados Unidos comandando uma época de paz. Não é verdade. As guerras estão se sucedendo. E muitas delas são justas. Quero depois comentar sobre o que é uma guerra justa. Por que se repete aí na imprensa que toda guerra é injusta? Não é verdade. Existem guerras justas. Legal. Vamos deixar essa aí para o próximo bloco. Nildo, e a pergunta que eu fiz para o Rampinelli, de que, bom, então as guerras sempre vão existir. Eu te coloco essa questão também. No eventual mundo socialista, as guerras seguiriam? Bem, a nossa hipótese é clara. A desaparição das classes sociais, no modo de produção socialista, chamemos assim, a superação da dinâmica e lógica de acumulação de capital, a desaparição das classes, representaria naturalmente aquilo que Marx chamou de sair do reino da necessidade e avançar para um reino da felicidade. implicaria precisamente em eliminar a raiz do conflito interestatal que são as classes dominantes. E o conflito que existe dentro dos Estados Unidos, entre a burguesia e os trabalhadores, que existe na Rússia, entre uma burguesia russa e os trabalhadores, que existe na Ucrânia, entre a burguesia ucraniana e os trabalhadores. Percebem? Então, a eliminação das classes sociais pelo socialismo, em escala global, naturalmente teria uma das vantagens, é precisamente eliminar, a partir não da lógica da apropriação e da desigualdade, mas do fim das classes sociais. Há um longo caminho até lá. Essa utopia marxiana não pode ser descartada, porque se descartamos essa utopia, a possibilidade do socialismo e da revolução, e a propósito das guerras justas, as guerras revolucionárias, são guerras justas e absolutamente indispensáveis e necessárias, nós estaríamos irremediavelmente condenados à lógica das democracias liberais, que movem uma guerra de classe dentro dos países, como na Alemanha, na Inglaterra, na França, na Itália, na Hungria, na Tchecoslováquia, na Polônia, na Ucrânia e na Rússia, contra os trabalhadores. E, nessa lógica, os grandes monopólios necessariamente utilizam os estados nacionais e o sistema chamado democrático-liberal-burguês para fazer valer seus interesses. De tal maneira que a única possibilidade de eliminar, pela raiz, o conflito interestatal era eliminar a sociedade de classe. E, portanto, eu não concordo que as guerras sempre existiram, elas sempre existiram historicamente determinadas. Elas vão mudando a sua qualidade e a sua natureza. Num mundo pós-capitalista, e que eu não deixo na indeterminação, teria que ser um mundo socialista, é claro que a natureza conflitiva das classes sociais eliminaria a necessidade irrevogável desse conflito. Porque esse conflito é um conflito classista. A guerra expressa a luta das classes no terreno nacional e no terreno internacional. E é por isso que os estados metropolitanos, que são todos estados burgueses, armam-se econômica, política, militar e ideologicamente para levar essa guerra aos quatro cantos do mundo, demonizando Putin e colocando, vejam bem, Biden, que é um homem do complexo industrial militar dos Estados Unidos, como se fosse expressão da liberdade ocidental. Biden é o que dentro dos Estados Unidos nós chamamos de um falcão contra as palomitas. Um falcão que decididamente é vinculado ao que tem de mais entranhável no Estado imperialista, que é o seu complexo industrial militar, que organiza a produção das mercadorias e as áreas estratégicas de desenvolvimento científico e tecnológico. De tal maneira que não podemos tirar a guerra, no mundo contemporâneo, da lógica imperialista. É importante a gente lembrar que essa guerra que iniciou agora, a partir desse incitamento por parte da OTAN, tem a ver também com a queda da popularidade do Biden nos Estados Unidos, que isso também historicamente é muito comum. Toda vez que a popularidade de um presidente nos Estados Unidos cai, a primeira jogada dele é abrir uma guerra contra alguém. E diga-se de passagem, as vésperas de eleições, em que ele vai discutir se terá maioria ou não, no Congresso. É tão óbvio, né? Ele pode perder. E Trump está lá nos Estados Unidos fazendo campanha, abertamente. É. Não, é muito óbvio. E a gente vê uma imprensa cativa, né? Que é incapaz de sair da lógica da propaganda da OTAN e dos Estados Unidos e observar a realidade, assim, essa mais gritante, né? Que é a mais gritante que tem. Mas, enfim, a gente já volta. O Rampnelli caiu. Vamos ver se nós vamos levantar ele aí. Só um pouquinho. Voltamos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos, falando hoje sobre a questão da guerra. Aí a gente já falou sobre o capitalismo, já falou sobre o socialismo. Queria agora, Nildo, que tu pudesse trazer um pouco desse debate sobre a própria guerra da Ucrânia mesmo, né? Ucrânia e Rússia nesse momento, porque a gente vê uma grande confusão no campo da esquerda, algumas pessoas apoiando a OTAN, algumas pessoas apoiando o Putin, outras pessoas apoiando a Ucrânia, quando a gente sabe que a Ucrânia também ali não é governada por nenhum santinho, né? E que vem bombardeando sistematicamente desde 2014 a região do Dombás, né? Então, o que podemos dizer aí desse conflito, né? Que a gente também sabe que é um conflito onde a Rússia procura, enfim, resguardar as suas fronteiras, né? Já que ela está absolutamente cercada pelas bases da OTAN. Bem, veja, quando eu digo que nós estamos analisando desde a América Latina, eu quero declarar que eu não tenho comando de tanques, de mísseis, nem de tropas. E quando eu vejo alguns se degladiando por estar de um ou de outro lado, a grande maioria perde a capacidade de pensar criticamente desde uma posição latino-americana. Por quê? A América Latina está sob comando dos Estados Unidos nas áreas estratégicas da luta militar do mundo e das áreas de decisão estratégica na área de ciência, tecnologia, que, como nós vimos, tem uma grande influência nas guerras capitalistas modernas. Esse é o primeiro aspecto. O segundo também, desde a América Latina, é preciso observar claramente como o sistema europeu e a Europa pós Segunda Guerra e, sobretudo, pós a queda do Muro de Berlim, a Europa não tem um projeto próprio. A Europa tem um puxadinho dos Estados Unidos, não só no que diz respeito à OTAN. Não consegue sair da lógica imperialista dos Estados Unidos. E não é só porque a Europa depende do gás, do carvão e, portanto, da energia da Rússia e dos projetos de mega infraestrutura que estavam sendo construídos entre a Europa e a China, junto com a Rússia. É porque a Europa não tem um projeto para organizar o mundo. E a intelectualidade e a esquerda brasileira e, em geral, latino-americana, ela é influenciada por esse fracasso da esquerda liberal europeia, incapaz de ter um projeto cultural próprio, incapaz de ter um projeto de desarmamento, um projeto de segurança próprio na Europa sem o controle dos Estados Unidos, incapaz de organizar uma economia e um sistema próprio que não implique na lógica imperialista dos Estados Unidos e, portanto, na lógica agressiva dos Estados Unidos e da OTAN. Ao contrário, o que nós vimos durante todo esse tempo, onde não há inocentes nos Estados metropolitanos, nós vimos o quê? Nós vimos a Europa se somando como um puxadinho dos Estados Unidos para estrangular um país como a Rússia. E aí vem a pergunta decisiva da ex-América Latina. Alguém pode imaginar, supor, que a Rússia vai se comportar, dentro do contexto europeu, como um país latino-americano e periférico? Ela, que, sob o império russo, desde os tisares, ou desde a generosa União das Repúblicas Socialistas, da Revolução Russa, pretendia exatamente extirpar das raízes, daquela ampla região, a condição periférica, se a Rússia, uma potência militar e com bases econômicas que não aceitam o subdesenvolvimento e a dependência, vai se comportar como uma região tal como o Brasil, o México e a Argentina e todos os países latino-americanos e caribenhos se comportam diante dos Estados Unidos? Uma potência nuclear jamais vai atreitar essa condição de subalternização e de uma área de exploração que torna a Rússia uma periferia europeia. Isso é impensável. Os estrategistas estadunidenses sabem, Biden, o Partido Republicano e o Partido Democrata sabem, a mídia ocultou até agora porque a mídia está a serviço, como nós estamos vendo, de manufaturar uma opinião pública em favor de uma ideologia ocidental e de um regime democrático liberal ocidental que é incapaz de assegurar paz interna para as classes populares. A miséria se amplia em todo aquele leste europeu, a miséria se amplia dentro da Europa, o Estado chamado de bem-estar social ficassou historicamente e no seu lugar o que entrou? Entrou a força dos monopólios, mas não deu para a Europa um protagonismo no mundo. Então a intelectualidade e a esquerda brasileira se encontram desarmadas. Perdeu a Rússia com a queda do Muro de Belém em 89 e os que passaram de maneira desinibida a assumir um liberalismo de esquerda em que o regime liberal democrático, baseado numa experiência europeia, suportamente ia apresentar luzes, fracassou rotundamente, não só pelo ascenso da direita dentro da Europa, pelo fracasso da esquerda liberal. É um quadro que merece a crítica e uma análise que não tem sido feita no Brasil. E uma esquerda terá que então recuperar aqui algo que o Rampinelli disse no início, que nós aqui temos uma tarefa no mundo, que é acabar com o pan-americanismo. Essa semana eu estava lendo um trabalho extraordinário de Oliveira Lima, esse embaixador lúcido que fez uma análise crítica de Roosevelt, mas fez uma análise crítica de Monroe e jogou todas as suas fichas numa concepção pasne, de 1903 a 1907, bolivariana, há um século, há mais de um século. Essa concepção é o que tem que organizar os latino-americanos para enfrentar o caos imperialista do mundo. E falando nessa concepção latino-americana, é importante a gente retomar que nesse contexto da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, também um monte de informação equivocada que passa, que a impressão que dá é que a Rússia ainda é a velha mãe Rússia do socialismo e tal, como se a Rússia fosse um país socialista e estivesse havendo um conflito entre os Estados Unidos e o comunismo. A gente sabe que não é isso. Então, isso é muito importante e tem que desvelar isso também para as pessoas. E que está sendo muito difícil porque você liga a televisão e é o setor de propaganda da OTAN. É impossível. Eu lembro de um livro que a gente leu lá nas primeiras fases do curso de jornalismo que é de um estadunidense chamado Philip Knightley que chama-se A Primeira Vítima e onde em 600 páginas ele mostra ali como que nas guerras dos Estados Unidos essa primeira vítima que aparece é justamente a verdade. Então, você pega esse livro ali, você lê e você já vê todo esse processo de propaganda que a gente vê. E aqui na América Latina nós tivemos a Guerra do Paraguai, por exemplo, que também foi um escândalo. na maneira como foi tratada pela mídia brasileira esse conflito consolando o ópice. Então, Rampinelli, que tu querias já te comentar, quando que as guerras são justas? Para a gente ver também falar um pouco sobre isso, porque há também um certo moralismo que fala que somos contra as guerras, contra as guerras, contra as guerras, como se fosse possível numa sociedade de classes nós viver em paz. Na verdade, a mídia dita ocidental não cobre a guerra Ucrânia-Rússia. Faz propaganda 24 horas por dia em favor da Europa, dos Estados Unidos, e tratando o bem que luta contra o mal. É impossível ver televisão a partir da guerra com a Ucrânia e com a Rússia. Antes já era ruim, agora é impossível. Eu te diria, Helene, que tem guerras justas, sim. A mídia repete todo momento dizendo que toda guerra é injusta. Não é verdade. Eu vou dar o exemplo de Angola, que fez uma longa guerra justa. Primeiro, se levantou contra o colonialismo português em 1961. porque queria se tornar independente. Afinal de contas, Angola tinha o seu excedente econômico carreado para Portugal e vivia-se lá uma condição de um aprofundamento do subdesenvolvimento. O que fizeram os angolanos? Se levantaram em armas e na medida em que o exército português a mando do Salazar foi matar os angolanos, foram politizados por eles e voltaram a Lisboa e disseram o inimigo não está em Angola. O inimigo está aqui. E veio aí a revolução dos cravos. E o que aconteceu logo em seguida quando Angola se tornou independente? Que optou por um regime marxista-leninista comandado por Agostinho Neto, guerrilha interna financiada pelos Estados Unidos, comandada pelo direitista Jonas Savimbre, financiado também pela África do Sul, um regime racista representando os Estados Unidos no extremo sul do continente, e Angola independente teve que enfrentar a África do Sul, teve que enfrentar uma guerrilha de direita, ambos financiados pelos Estados Unidos. Quem foi em socorro de Angola? Cuba. Os cubanos que chegaram lá em 1975 e ficaram até 1988 quando se firmou um acordo de paz na ONU e sentado ao redor da mesa estava a África do Sul, Angola, os cubanos e os Estados Unidos que se apresentavam como mediadores, na realidade eram apoiadores, guerra justa, porque foi por conta desta guerra de uma longa batalha em 1988 conhecida como Cuito Cuanavale que os angolanos junto com os cubanos derrotaram definitivamente os racistas sul-africanos e obrigaram os representantes da África do Sul a por fim ao regime racista que eles tinham lá e em seguida a Namíbia, um país protetorado entre os dois também se torna independente. Esta é a guerra justa? Esta é a guerra que levou liberdade aos angolanos? Que levou liberdade aos sul-africanos? Que levou liberdade ao pessoal da Namíbia? Por isso é que esta guerra tem que ser reverenciada? Esta guerra tem que ser louvada? Esta guerra tem que ser aplaudida? Não é à toa que em toda esta região os nomes de Raul Castro e Fidel Castro os primeiros são postos nos filhos que nasceram logo em seguida à assinatura do fim do apartheid? Não é à toa que Cuba mandou para lá soldados mandou jornalistas mandou médicos mandou fisioterapeutas como dizia Jorge Risqué devolvendo os escravos que a África pela mão da Inglaterra nos trouxe se ontem para cá vieram escravos hoje nós mandamos para lá gente que vai defender a liberdade portanto guerra justa é o internacionalismo cubano aliado à luta de Angola derrotando definitivamente um dos regimes mais horror de horror da história da humanidade esse apelo Elaine esse apelo pacifista ingênuo ele na verdade é um subproduto da ideologia liberal que é fomentado pelos Estados Unidos esse é um ponto sério a ideia de que a guerra a despeito de todos os seus horrores que a gente pode ver em qualquer guerra que efetivamente civis é aquilo que a mídia chama de pessoas inocentes que são indefesas diante do poderio militar dos Estados alimentar essa concepção pacifista abstrata aqui é fortalecer uma ideologia liberal e não entender a natureza conflituosa da sociedade capitalista isso é muito importante ok a gente encerra então esse bloco e vamos voltar daqui a pouquinho tá bom? fica aí Jacob Gorender nasceu no Rio de Janeiro em 1923 foi historiador filho de judeus russos ele entrou para a faculdade de direitos de Salvador em 1941 na mesma época ele se filiou ao Partido Comunista Brasileiro Jacob Gorender também lutou pela Força Expedicionária Brasileira na Europa durante a Segunda Guerra Mundial ele foi um marxista de grande imaginação sociológica avesso a transposições mecânicas sua obra é considerada polêmica como é sempre a obra de um grande pensador que ousa sair do lugar comum Gorender foi expulso do Partido Comunista Brasileiro por discordar das orientações políticas do Partido e em 1967 criou o Partido Comunista do Brasil Revolucionário PCRB ele foi preso e torturado durante a ditadura militar no ano de 1970 e condenado a dois anos de prisão foi na prisão que ao mesmo tempo que dava aula sobre o escravismo a outros presos esboçou em curso a proposta de transição do escravismo ao capitalismo redigida posteriormente como uma das suas principais obras o escravismo colonial Jacob Gorender tem um aporte muito importante sobre o estudo do escravismo colonial trazendo na sua obra uma análise diferenciada da historiografia ocorrente voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico uma produção do Instituto de Estudos Latino-americanos da Universidade Federal de Santa Catarina e hoje falando sobre por que os países fazem guerra já tivemos aí vários elementos falando e é importante também a gente trazer aqui né Rampinelli já falamos desse moralismo em relação à guerra e também o quanto que se diferencia no sentimento no coração das pessoas quando se trata dos refugiados quando a gente vê aqueles refugiados que vêm dos países árabes ou dos países africanos que são impedidos de entrar nos países europeus que se afogam no mar é uma certa comoção assim mas não há e aí agora quando os refugiados da Ucrânia parece que tem um pouco aquilo que é a consolidação ou digamos assim concretização daquilo que o Noam Shonsky explica muito bem no seu livro famoso livro também né Os Guardiões da Liberdade onde ele justamente diz bom quando o inimigo é amigo dos Estados Unidos a gente exalta quando o inimigo não é amigo a gente bota no rodapé da história né então é um pouco isso que a gente vê também através da mídia né Rampinelli Helene é claro que ninguém é favorável a uma guerra a não ser que a guerra seja justa como eu disse antes a guerra de Angola que foram duas a primeira contra o colonialismo e a segunda contra um representante do imperialismo uma guerra justa Angola sem dúvida nenhuma escreveu uma página na história da humanidade com o auxílio de Cuba um internacionalismo que a imprensa da América Latina na sua grande maioria dela não trata claro porque o internacionalismo sempre assusta dizia Camilo Cienfuegos esses que lutam não importa onde são nossos irmãos bom eu esqueci a pergunta Helene a diferença que se faz não só na mídia mas na cabeça agora não o professor Rampinelli está esquecendo a pergunta aí chegou ao limite da coisa Helene depois tu corta pelo amor de Deus claro vamos lá seguinte é claro que nós temos genocídios na África temos massacres na África temos mortes na África e a imprensa não se comove absolutamente nada com isso o Mediterrâneo Helene é um cemitério de africanos que deserto afora e mar adentro querem chegar na Europa e querem inclusive saltar os muros europeus em busca de trabalho em busca daquilo que lhes foi roubado lembro do título do livro do Walter Rudney de como a Europa subdesenvolveu a África os africanos vão em busca de trabalho vão em busca de alguma renda para mandar para os seus países e no entanto a grande maioria fica no deserto e fica no mar veja como são tratados os ucranianos de olhos azuis cabelos loiros e pele branca e eu não sou contra esse tratamento eu só reivindico o mesmo tratamento para os refugiados africanos asiáticos e do Oriente Médio que a Europa os trata como marginais são graduações nas etnias são graduações nas classes sociais são graduações nos países alguns são africanos asiáticos e do Oriente Médio outros são europeus totalmente diferente e claro a mídia ocidental apresenta isso como olha como a Europa se comporta olha como os Estados Unidos se comporta olha a humanidade inclusive os negros que estão na Ucrânia quando chegam na Polônia são tratados de maneira diferente no próprio trem que conduz os ucranianos são tratados de maneira diferente são classes são etnias bem determinadas por isso esta guerra tem também um componente racial não só de classe racial também e Nildo eu queria que tu falasse um pouco sobre o papel do Brasil porque a gente acompanhou agora esses poucos dias esse caso dos mercenários brasileiros que foram para lá lutar do lado da Ucrânia inclusive acabaram causando uma tragédia na medida em que por conta das suas postagens foram imediatamente detectados e foi destruída a base onde eles estavam do ponto de vista individual dessa maluquice que toma conta de alguns grupos aqui no Brasil e que tu fizesse também uma análise do ponto de vista político do Estado brasileiro na relação com essa guerra da OTAN hoje na Ucrânia bem esses grupos de ultradireita no Brasil tem uma participação caricata como o jornalismo controlado e pró-OTAN que é praticado aqui pela Globo pela CNN pelos demais canais pelo Estadão pela Folha pela maioria da cabeça dos jornalistas estão todos funcionários a serviço da OTAN e é um bombardeio diário que colocam a marginalidade do país tanto o proto-fascista Bolsonaro como a esquerda liberal seja pela via de Lula ou de Ciro Gomes não tem nada significativamente a dizer eu acompanho as declarações de todos eles e ninguém está propondo uma política externa independente no Brasil e que teria que no contexto latino-americano ser uma política anti-imperialista claramente anti-imperialista que nós nunca tivemos então aqui tem se notabiliza por uma ausência e em segundo lugar no Brasil essa opinião pública que está sendo manufaturada pelos monopólios de comunicação Elane elas são tributárias também de uma literatura que veio dos Estados Unidos que aparece por exemplo em dois casos muito exemplares Steven Levitsky que como as democracias morrem ou o Timothy Smyden na contramão da liberdade que tratam todos esses autores from United States todos esses autores aqui estão produzindo uma esquerda liberal que ela é antinacionalista e que portanto ela não pode entender a força dos nacionalismos em particular do nacionalismo imperialista estadunidense eu não conheço nenhum país no mundo que seja mais nacionalista que os Estados Unidos não na versão Trump não na versão Barack Obama na versão Clinton e na versão Biden partido republicano democrata lá não professa outra doutrina senão o nacionalismo e em consequência condena o nacionalismo em todos os demais países então Erdogan é uma ameaça autoritária e uma ameaça nacionalista Putin é uma ameaça nacionalista aqui na América Latina Cuba é uma ameaça nacionalista e a Venezuela de Maduro é uma ameaça nacionalista não sem que os Estados Unidos no meio do conflito esqueçam tudo que disse da Venezuela até ontem e comecem uma negociação em função de algo que o Rampinelli disse no começo os Estados Unidos não tem princípios os Estados Unidos tem interesses e se eles tiver que fechar um acordo com Maduro que eles chamavam de um déspota um ditador um assassino e que junto com a Inglaterra sequestraram bilhões e bilhões que estão congelados indevidamente nos bancos europeus e fechar um acordo com Maduro em função dos interesses atuais eles o fazem eles não tem princípio esse nacionalismo estadunidense agressivo imperialista é distinto do nacionalismo revolucionário que nós teríamos que praticar na América Latina e no Brasil cuja expressão também farcesca é a de Bolsonaro que Bolsonaro é um sujeito que bate continência para a bandeira estadunidense mas agora como o latifúndio brasileiro num capitalismo independente rentístico joga um papel fundamental no processo de acumulação ele fica flertando porque ele é do bando de Trump que é de um nacionalismo de uma modalidade muito particular dentro dos Estados Unidos mas o Brasil não consegue nem do lado de um proto-fascista como Bolsonaro e nem da esquerda liberal com Lula ou com Ciro praticar o anti-imperialismo e afirmar o nacionalismo revolucionário que tem sido uma peça amaldiçoada no mundo o nacionalismo num sistema de estados nacionais que é o que nós temos agora é a norma não é uma uma anomalia é a norma de funcionamento numa sociedade de classes que é o sistema capitalista em que os estados nacionais quando não tem a participação dos trabalhadores expressam a vontade dos monopólios das grandes corporações como a América Latina foi varrida da concorrência capitalista internacional exceto como mero exportador de produtos agrícolas e minerais ela não pode entender jamais o papel que a Rússia se recusa a cumprir na Europa de um simples fornecedor de carvão gás e petróleo ouro e madeira uma pauta de exportação típica de um país subdesenvolvido uma potência atômica não vai aceitar um lugar subalterno no desenvolvimento capitalista global e por isso que eles praticam o nacionalismo de larga tradição e é por isso que Duguin que é o filósofo que tem importância na Rússia fala no que pra mim é uma aberração mas é o nacional bolchevismo é isso que a intelectualidade brasileira sobretudo de natureza acadêmica que não é intelectual são os acadêmicos tentam hostilizar fogem como o diabo da cruz do chamado nacionalismo e praticam o cosmopolitismo bocó e alienante que acaba sendo uma peça de propaganda da OTAN e do nacionalismo imperialista agressivo dos Estados Unidos isso é uma revisão crítica por isso que o nosso trabalho no Iela e o trabalho daquelas cabeças independentes com duas moléculas de honestidade intelectual e criatividade política nesse momento se afirma como uma necessidade imperiosa e é ruim para a maioria das pessoas que não tem onde buscar as informações porque a internet é esse mundo fluido em que também as pessoas não sabem onde buscar a mídia é isso que está aí até ontem o Maduro era um louco ditador agora já começa a ser chamado de presidente Maduro porque já está mudando enquanto isso no Peru o presidente Castilho enfrentando tudo que está enfrentando e nós não vimos a mídia brasileira lidar com isso fazer uma análise ou trazer uma informação concreta para as pessoas sobre o Equador sobre o Peru enfim é ficar realmente de costas para a nossa realidade jogando luz numa situação que muitas vezes demora para chegar para nós as consequências mas veja Elaine nesse contexto nós não podemos esperar nada do que se chama a liberdade de imprensa no Brasil que é uma máquina de manufaturar opinião em favor das classes dominantes tampouco podemos esperar algo da universidade que é cativa das correntes europeias e sobretudo estadunidenses agora eu apenas divergeria de você que não tem onde buscar existe uma quantidade de autores que estão disponíveis mas as pessoas não sabem não conhecem quer dizer precisa de todo um trabalho para a gente chegar nessas pessoas e tal e falando de liberdade de imprensa por favor os caras tiram do ar a RT que é a rede russa de notícias e não acontece nada eu queria lembrar aqui quando o Hugo Chaves encerrou as transmissões pelo canal livre daquela emissora de televisão que burlava a lei e que foi uma gritaria geral aqui no Brasil todo mundo dando palestras e se confraternizando pela liberdade de expressão daquela emissora e agora quando a RT sai do ar é tirada das plataformas silêncio sepulcral o que a gente vê é o cri 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 e assim seguimos eu sou tão favorável à liberdade de imprensa e é a razão pela qual creio que monopólios como a Globo e a CNN devem desaparecer é todos então é isso pessoal espero que a gente tenha trazido alguma contribuição para compreender um pouco esses conflitos hoje na região do leste europeu e a gente então logo volta com mais um programa pensamento crítico para vocês tá bom obrigada Rampinelli obrigada Nildo tchau tchau tchau